Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu tenho uma notícia aqui que saiu ontem, uma notícia que até da maneira que eles põem o título, se uma pessoa não tem Deus no seu coração, não está no controle do nosso Pai Silestial, pode ser que ela fique estremecida. Para mim, não mexe comigo. O título é este, você está pronto para a mãe de todos os desastres, e eles dizem que vai vir um gigantesco asteroide à Terra. Ora, eu acredito pessoalmente que eles não têm mãos a medir, e que eles vão fazer os possíveis e os impossíveis para criar um enorme caos no mundo, no mundo, porque é depois do caos e está instalado, e já vem dizendo isso há anos, que eles vão apresentar o anticristo, e o anticristo vai trazer solução para muitas coisas, vai fazer grandes milagres, vai trazer curas, vai ser uma coisa fora do normal, e infelizmente aqueles que não estiverem bem, enraizados, nas Sagradas Escrituras vão cair como patinhos. Nesta temporada dessas coisas que estão acontecendo no mundo, vocês sabem muito bem o que é, que tem o número 19, desastres globais climáticos, vale a pena considerar a nossa proteção para o pior desastre razoavelmente possível, um grande asteroide batendo no nosso planeta. Embora a probabilidade esteja em algum lugar entre o desconhecido e o pequeno, como qualquer um que olha para o que aconteceu com os dinossauros, essa devastação excede praticamente qualquer outro desastre. Se um asteroide gigantesco aparecesse em rota da colisão, é provável que tenhamos mais um dia, mas menos de uma década para evitá-lo. A importância da proteção precoce levou a uma variedade de esforços privados, governamentais, para detectar asteroides que podem nos impactar. Vejam só, eles já estão fazendo isso tudo. E diz, notavelmente, no dia 30 de junho foi oficialmente designado como o dia internacional do asteroide. Vocês sabiam disso? Eu também não sabia. Não sabia que no dia 30 de junho foi designado o dia nacional, não, o dia internacional do asteroide. Desde a década de 1990, a NASA tem conduzido um programa sobre colisões de asteroides e, nos anos 2000, outras agências, como o Congresso, outros países, organizações sem fins lucrativos, a ONU, Hollywood, criaram os seus próprios esforços. Isso levou ao termo da defesa planetária para descrever esforços integrados para detectar, evitar e responder a uma colisão de asteroides, portanto, diz o secretário, o escritório da coordenação da defesa planetária da NASA. Grande parte da defesa planetária, deixa-me ver aqui, grande parte da defesa planetária desde o ano 90, tem-se concentrado em análises, definições e procedimentos. Não surpreende o novo campo, cortado com muitas jurisdições internacionais e domésticas, tópicos científicos, disciplinas de engenharia, importantes estudos entre 2018 e 2021, do Conselho da Ciência e Tecnologia da Casa Branca, das Academias Nacionais da Ciência, documentos, eles têm-se esforçado para definir e enquadrar a defesa planetária. Hoje, a terminologia e estruturas comunes acordadas entre uma vigor na detecção, prevenção e resposta à colisão de asteroides. Concordar com ferramentas analísticas pode ser necessário, mas não é o suficiente para abordar a defesa planetária. Eles aqui meteram os dinossauros, porque eles dizem que isto pode acontecer alguma coisa que possa ser parecido com os dinossauros daquele tempo, aquilo que aconteceu quando fez a extinção dos dinossauros, como nós temos visto falar. Se isto não está na Bíblia, se dinossauros não está na Bíblia, eu não posso acreditar que haja dinossauros. Já irmão Luísa, mas já esqueletos, meus irmãos, eles podem fazer tudo o que eles quiserem. Se não estiverem as Sagradas Escrituras, nós não podemos concordar. O Congresso orientou a NASA a detectar e caracterizar asteroides relevantes, levando a NASA a apoiar muitos observatórios de asteroides. Observatórios de asteroides também surgiram na Europa. Depois disso começaram a construir observatórios na Europa, Japão, Rússia, Chile, Austrália, Canadá, China, Coreia e outros lugares, e mais recentemente entre redes privadas de cientistas cidadãos. Com o mandato da ONU, os dados são coletados de observatórios de asteroides ao redor do mundo e alimentados no Centro de Planeta Menores da União Astronoma Internacional, do qual é extensivamente analisado. Cerca de 10 mil destes asteroides foram catalogados, provavelmente uma fração total necessária. Em 2013, a ONU aprovou a criação do International Asteroid Warning Network, um esforço global de coordenação que liga os esforços mundiais de deteções de asteroides, que agora conecta a maior dos principais programas de observatório. É bom lembrar que eles são capazes, mais uma vez, de mandar mísseis, e depois nós não vemos o asteroide senão já quando ele está perto de nós. Se vier um míssele ardendo a lua, nós não vamos saber se é um asteroide, se é um míssele, mas nós não sabemos, infelizmente. Em 2005, a NASA implantou a espécie ou nave Deep Impact. Mas que interessante! Que interessante! Que Deep Impact é exatamente um filme de Hollywood que mostra... Deixem-me ver por aqui para vocês verem, que eu tenho a certeza que vocês conhecem muito bem. Vou ver por aqui esse movie. Deep Impact. Vocês vão ver, e tenho a certeza que vocês já viram, imagens. Vocês lembram-se desse filme? Deep Impact. Impact profundo. Pois então, você está vendo essa palavra Deep Impact? Ok, você agora vai ver aqui, olha. Deep Impact. Exatamente igual. Em 2005, a NASA implantou a espécie ou nave Deep Impact, que bateu no cometa Temple 1, principalmente para estudar cometas. Como é que... Aqui está o cometa, olha. Como é... Eu não disse a vocês já, centenas de vezes, que eles fazem filmes baseados naquilo que eles estão fazendo por detrás das cortinas. Estes esforços deixam grandes lacunas, incluindo muitos asteroides não documentados ainda a serem documentados e a possibilidade de que as trajetórias dos asteroides já documentadas possam mudar. E provavelmente não teremos uma compreensão completa da eficácia do impacto direcionado por asteroides até 2027. No início de 2029, o grande asteroide Apophis passará a menos de 20 milhas, 20 mil milhas na Terra mais perto do que muitos satélites comerciais e militares. Descoberto em 2004, fechou em 2021 que a NASA foi capaz de afirmar com confiança que, sem mudança, imprevistas. Apophis não arrisca uma colisão com a Terra. No entanto, este encontro próximo nos tenta lembrar dos riscos quanto do nosso nível de preparação para asteroides. Vocês estão compreendendo o que é que eles estão tentando dizer. Falarem, falarem, não falarem nada na Mãe dos Desastres, mas provavelmente é isso que eles estão tentando alertar as pessoas que vai vir a Mãe dos Desastres, que deve ser algo um asteroide grande que eles estão preparando por trás das cortinas e depois vão fazer as pessoas acreditarem que este enorme asteroide vai bater na Terra, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Muitas pessoas vão ficar roendo nas unhas, cheias de medo. Não vale a pena, meus irmãos. Vamos erguer a nossa cabeça, a nossa fé no Altíssimo e seja tudo o que Deus quiser. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, que o Altíssimo vos acompanhe, abençoe e proteja e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí